Senhoras e senhores, meninos e meninas, recebam a minha cordial saudação. Olá! Simples assim, né? Sim. Só olá. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui no nosso Fitocast, um podcast que se interessa por saúde, que se interessa por equilíbrio. A gente fala aqui de espiritualidade, a gente fala de filosofia, falando do ser humano, tá dentro do Fitocast. E é claro que eu não sou bobo nem nada, trago o melhor co-host do planeta aqui, que é o meu querido doutor Endrigo Prevedelo, médico e, cara, assim, entre outras coisas, médico. Mas o homem é uma solidariedade e isso é bom demais, porque ele me ajuda demais aqui no processo. E hoje eu recebo aqui um convidado muito especial, professor Denis, seja muito bem-vindo. O professor Denis tem uma história interessantíssima e vocês vão pirar. Só escuta o que eu tô falando pra vocês. É que quando a gente faz esses pressagens, assim, a gente começa o negócio, o pessoal fala, será que é tudo isso? Escuta o que eu tô te falando, porque a gente vai ter uma conversa aqui, um papo super legal. Doutor Endrigo, seja muito bem-vindo e a sua mensagem a esse povo. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso Fitocast. Já vai compartilhando aí, que vai curtindo, vai acessando aí os nossos outros vídeos pra gente ver que este espaço é pra conhecimento, de educação, de auto-reflexão, pra você fazer usar pra tua vida na prática. Não estamos brincando, né? Tudo que a gente faz aqui são coisas boas e interessantes pra espalhar pro mundo. E graças a Deus, hoje o mundo digital nos possibilita chegar a lugares que a gente nem imagina. Estava essa semana fazendo uma palestra e daí eu falei assim, vou perguntar pra esse povo, de onde vocês estão falando? Fala, é impressionante. Irlanda, o pessoal na madrugada no Japão, escutando a gente, povo de tudo que é lugar. Então, se você que está aí do outro lado, estiver bem longe da gente, hoje nós estamos em Curitiba, mas a nossa voz chega pra todo lugar, já deixa o teu oi aqui embaixo, e já aproveita e faz a inscrição aqui no nosso canal. Se você achar legal, pode dar o seu like e se esse papo for interessante pra pessoas do seu entorno também, que você possa compartilhar com outras pessoas. E já diga de onde que vocês escrevem. É, boa, boa, boa. Professor Denis, quem é o professor Denis? Bom, essa é uma pergunta, há pouco o doutor Endrico me fazia uma pergunta semelhante a essa, mas eu diria que hoje eu sou um professor universitário, praticante do budismo, do bom budismo, do cristianismo, do judaísmo e de todas as culturas e tradições. Eu costumo brincar que em termos de religião, de segunda a quinta eu sou budista, na sexta muçulmano, no sábado judeu, no domingo cristão, e assim sucessivamente. Mas, sem muitas brincadeiras, eu sou um professor de filosofia, de história, fiz um mestrado na área de inteligência artificial, faço doutorado na área do direito, costumo dizer que a minha formação é o andar do bêbado, então eu vou para onde o vento vai me levando, onde eu tenho mais prazer naquele momento, é o que eu me dedico a estudar, do ponto de vista acadêmico. Do ponto de vista religioso, estou num caminho espiritual dentro do franciscanismo, então iniciei minha trajetória indo para o seminário com 12 anos de idade, fiz meus votos lá, os 17, 18, os primeiros votos, fiquei na ordem até os 24, mesmo como frade, e depois acabei saindo, indo para a docência, e aqui estou, como pró-reitor, hoje numa instituição de ensino aqui em Curitiba. E nessa trajetória de vida franciscana, eu tive o prazer de conhecer uma figura aqui no Brasil chamada Hemogenes Arada, que foi o meu principal mestre na minha jornada espiritual. E Frei Hemogenes, ele é o primeiro padre japonês ordenado no Brasil, então ele é de origem budista, ele é de origem budista, ele vem da escola Soto Zen no Japão, se converte ao cristianismo no Brasil, e vai fazer toda uma jornada espiritual muito interessante, porque ele é uma figura exótica de alguma forma, porque ele era um padre brasileiro, japonês, primeiro japonês ordenado padre no Brasil, ao mesmo tempo que ele passa por uma conversão, ele é um exímio conhecedor do pensamento oriental, mas nunca deixou isso de lado, a meditação, o ensinamento, tudo mais. Quando o padre jovem, o frade jovem, ele foi transferido para Freiburg, na Alemanha, para fazer a edição crítica de um filósofo medieval da ilha de Mallorca, região da Catalunha, chamado Raimundo Lulio, então ele fica boa parte da vida dele fazendo a edição crítica dessa obra, nessa universidade, na Alemanha, em Freiburg, ele faz uma amizade com uma figura muito importante da filosofia, que é o Martin Heidegger, de quem ele foi colega na universidade, depois de algum tempo ele volta para o Brasil, e aí ele vai trabalhar na formação, depois de ter feito a edição crítica de um filósofo medieval, ele vai fazer uma releitura da filosofia medieval à luz da fenomenologia e convivendo com essas figuras daquele momento, entre eles o Heidegger, que está por ali. E o Hemógenes, ele vem, e durante o período que ele vai atuar diretamente na formação, ele vai tendo uma série de alunos, todos frades, leigos, então aqui na Universidade Federal do Paraná tinha alguns professores que estudavam com ele, mas toda essa figura, com todo esse cabedal de conhecimento, conhecedor de japonês, do grego, do latim, tinha somente o ensino médio. Olha! Uau! Então, é porque nenhum desses estudos, mesmo estando em Freiburg, atuando lá, nenhum desses estudos é reconhecido pelo Ministério da Educação no Brasil, né? Então, é uma figura fantástica, que eu tenho ele como meu principal mestre, né? E que me introduziu em duas correntes de pensamento. Ele me introduz no pensamento ocidental, na filosofia, com uma perspectiva fenomenológica, eu diria três, melhor, né? No franciscanismo, porque ele tinha uma forma própria de ler o franciscanismo, e na perspectiva oriental, no que a gente chama de natureza apuradamente, né? que vem dessa... do berço dele, né? Sim. Da cultura também. Como franciscano oriental, né? Imagina que lente maravilhosa esse cara, não tem pra olhar pro mundo, hein? Pois é. Antes de começar o podcast aqui, o Júlio falou assim, você vai adorar esse cara, e eu não conhecia o Denis, eu tô conhecendo aqui agora, e já adorei a história. Mas é porque eu conheço vocês dois, né? Sim. E aí eu consigo ter uma noção. Você sabe que em relação a essa questão do título acadêmico, eu tive um professor que também fez muitas formações, e ele era professor universitário e não tinha curso reconhecido aqui também. E todo mundo colocava assim nas apresentações, doutor isso, doutor aquilo, doutor... E ele era o único cara que tinha DHT no nome. Eu falava, cara, que DHT? Um dia eu perguntei pra ele, professor, por que o senhor usa DHT no nome? Ele falou, porque todo mundo é doutor, eu sou doutor, eu sou conhecedor. Assim, aquela... aquele tapa na cara, aquela esfregada de luva na cara da gente, que eu falava, ah, entendi, que é mais ou menos isso. E eu sempre falo, e tem uma frase bem interessante da história da filosofia. Não me lembro quem foi que disse, mas a frase é assim, quanto maior a quantidade de interesses uma pessoa tem, mais interessante essa pessoa se torna. Tanto ele quanto você. Por isso que eu acho que é muito interessante a nossa conversa. Desculpa te cortar, você estava contando a tua história, eu entrei no meio. E nessa trajetória com o Hemógenes, então, dentro disso tudo, Heidegger, uma coisa e outra, a gente estudava muito Jung. Então, dá pra entender um pouco o pensamento do Hemógenes, ele trazia para a nossa formação uma perspectiva bastante Jungiana. Tanto é que uma das principais referências de Jung no Brasil, que é a professora Sônia Lira e a irmã dela, Suzana Lira, eram nossas professoras dentro do convento. Eram as únicas mulheres que estavam ali no nosso processo de formação. Tamanho era o interesse dele por esses pensadores, por esse pensador. Então, o Hemógenes discutia muito o sonho, a questão do símbolo, a questão do uso do sonho e a perspectiva do trabalho com o sonho no dia a dia, naquilo que nós fazemos e por onde a gente anda. E nessa coisa, eu saí da ordem, mas continuava estudando com ele, nós continuamos muito próximos. Em uma das nossas últimas conversas, ele me falou de um livro que tinha sido publicado nos Estados Unidos, de um professor tibetano sobre iogas do sonho e do sono. E nós ficamos nisso, não evoluímos muito nessa conversa e pouco tempo depois ele adoece e vem a falecer. Até eu fiquei com um... Eu tenho ali um obstáculo no meu fluxo mental porque eu tenho um pouco de remorso. Porque quando ele estava no hospital, ele falou com o Frei Wagner Sassi, não sei se lembra do Frei Wagner. O Sassi, claro. O Sassi. E pediu que eu fosse conversar com ele no hospital. E eu não consegui ir. E ele faleceu. Então, essa última conversa não aconteceu. O que fez com que eu fosse procurar esse livro? E eu encontrei. Eu não sei se era esse, mas eu entendo que era esse. que é o livro do Tezimwang El Rinpoche, que é um mestre tibetano e que ele publicou nos Estados Unidos, nos anos 80, os iogas tibetanos do sonho e do sono. E foi onde eu me engajei num caminho espiritual mais voltado para o budismo, para o budismo tibetano, até conhecer efetivamente quem era Tezimwang El Rinpoche e me adentrar numa tradição pré-budista, xamânica, do Tibete, do Antigo Tibete. Uma tradição que remonta a 14 mil anos, que é a tradição bom. Muito antes do cristianismo. Muito antes. 14 mil anos, a gente está falando de... A invenção da agricultura. Quase isso. É. A parte da... É claro que isso é legenda, né? Sim. Então, a gente fala em 14 mil anos, mas não necessariamente isso cronologicamente, da forma com que a gente conhece. Fato é que quando o Tibete, a perspectiva do budismo começa a entrar no Tibete, o bom já está lá. O que vai fazer com que o budismo tibetano seja uma coisa totalmente diferente de todas as outras escolas budistas. Porque quando o budismo chega com Padma Sambhava, o Guru Rinpoche, no Tibete, ele vai aproveitar, de alguma forma, tudo aquilo que estava lá. Então, aquela tradição mais xamânica, ligada à terra, ligada a deidades, ligada aos elementos. Então, é uma perspectiva religiosa muito ligada à natureza. E a partir desse contato do Guru Rinpoche com o bom, surge o que é chamado de budismo vajrayana e a tradição antiga. A primeira tradução, a tradução antiga, vai ser a Ninh Mapa. Que é a primeira... Estou procurando uma palavra, mas para dizer, o momento em que o Tibete começa a se tornar budista. Então, é uma tradição a Ninh Mapa muito próxima do bom. Por isso chama bom budismo? Por isso chama bom budismo. Porque o Yung Dron Bon, que é a tradição, essa tradição, na medida em que o budismo no Tibete recebe as influências do bom, o bom também se, de alguma forma, se torna budista. Nós dizemos que o Tibete, muito antes do budismo chegar, ele já é um país búdico. Ele tem a iluminação como uma questão. O Buda Shakyamuni, o Buda Siddhartha Gautama, é uma figura, é um ser iluminado. Mas o Tibete, ele vai reconhecer milhares de outros. E o que é interessante do bom, é que para o bom, o que é esse? Siddhartha Gautama é mais um Buda dentro desse, não um panteão, mas dentro desse grande universo de deidades, de seres iluminados. Não é o. Não é o. Entendi. E com esse contato com o Tezi Wangyal Rinpoche, estudando os iogas tibetanos do sonho do sono, passando por uma série de movimentos também na minha história, eu acabei me tornando um instrutor dessa prática no Brasil. Talvez o único em língua portuguesa que faz todo esse caminho espiritual basicamente de duas, das seis principais iogas. Yoga no sânscrito significa união. O Tantra Mãe, que é a base do pensamento da prática, é que ali a gente não consegue distinguir pensamento de prática, mas o Tantra Mãe, ele vai nos apresentar e nos inserir em seis iogas, que são os iogas que encaminham para a iluminação, são como seis portas. Um desses iogas é o ioga do sonho, o outro o ioga do sono, o outro é o Chod, que é uma prática de visualização de destruição do ego, e de prática, e trabalhar isso como meditação. O outro talvez seja o mais conhecido, que é Tumor, que é o desenvolvimento do calor interno, todas as práticas de mudança de temperatura do corpo e tudo mais. Tipo um Qigong, assim de... É porque aí eu não conheço a outra tradição, né? Mas Tumor, Bardo, os iogas do Bardo, que é preparar para a morte, propriamente dito, e para o período posterior à morte, eu falei... Falei seis, falei cinco. Tumor, Bardo, sonho, sono, Chod, e está faltando uma, que daqui a pouquinho vai aparecer. Porque o ioga, quando a gente escuta a palavra ioga, me parece, pelo menos no ocidente, isso está muito ligado à ideia de meditação. Mas a palavra... E de exercício físico de contorção, né? É, vai muito além disso, né? É que assim, eu não tenho um pé tão fincado na tradição oriental, mas estudo um cara aqui, outro acolá e tudo mais, e vejo que há um conflito, até na própria ideia de filosofia, como nós a vemos aqui no ocidente, e como ela está intrinsecamente ligada, em alguns pontos na filosofia oriental, à vida espiritual e à vida, à própria prática, à alimentação. Sim. E a gente aqui faz uma distinção como filosofia ligada a pensamento, estrutura de pensamento, basicamente, e eu vejo que nessa filosofia oriental a coisa funciona de uma forma diferente. Eu tive contato com um livro que me chocou muito, assim, que se chama Orumilá, Sócrates e Orumilá. Orumilá, ele seria um antecedente da filosofia grega, só que na África. E quando você começa a ler os livros de Platão falando sobre Sócrates, e você começa a comparar com o que Orumilá, em tese, só que bem ligado a essa questão espiritual, de estilo de vida e tal, você começa a ver que tem muita coisa muito parecida. E você pega esses filósofos clássicos, o próprio Platão, Aristóteles e Saturno, esses caras, eles viajaram muito, eles pegaram, eles beberam de muitas fontes. Aí a gente começa a se perguntar até que ponto isso é coincidência, até que ponto é realmente uma estrutura de pensamento que eu absorvi de lá e transformei aqui, como o cristianismo fez, em muitas filosofias. Você pega ali a filosofia estoica e vai começar a ver os primeiros pensadores cristãos, os escritos dos caras, e daí você começa a olhar para os históricos e fala, epa, mas tem muita coisa aqui que é parecida, a gente adaptou o nome, adaptou o estilo, e é um negócio louco. Sócrates e Orumilá é o nome do livro. É um livro sensacional. Desculpa. Até para trazer um pouco dessas coincidências, eu gosto muito, e isso eu digo por conta, porque eu não estudei alguém que estudou isso, e eu sempre vou atrás de informação e vou tentando fechar algumas coisas. Tanto é que eu não estudo figuras. Se você me falar quem que pensa desse jeito, eu não sei. Eu vou estudando e vou vendo o que cada um pensa, mais ou menos. Tem uma coisa muito legal, que nem você falou, da parte do Egito, da cultura egípcia, no momento em que aquele... deixa eu lembrar agora, é o Amon... O Akenaton. O Akenaton. O Akenaton, quando ele traz a ideia do Deus único e daquela placa solar com um ponto que é representado o Deus único, sabe o que quer dizer? Como que é? Akenaton? Akenaton foi o cara que... Não, a palavra, sabe o que significa? Comecei a pesquisar é aquele que acredita na origem. Se você olhar o pensamento oriental, ele fala do pensamento ser criado numa essência. E aí a essência coloca toda a origem da humanidade, do pensamento, na figura. Adão, Aton, Akenaton, aquele que acredita em Adão, poderia ser uma tradução. E daí você fala assim, será que é coincidência? Será que é só uma forma de falar? Será que é uma coisa? Essas pessoas, por mais que elas eram civilizações fechadas, não eram isoladas no espaço-tempo. Elas tinham conexões. A gente estuda isso como se fossem culturas. a cultura dos judeus, a cultura do Egito, a cultura oriental. Gente, se você olhar os trabalhos de Hipócrates e olhar os da medicina chinesa e fala assim, um falava da bile negra, mas falava que tinha a ver com o vento e o outro fala das árvores e que tinha a ver com... É a mesma coisa, os cinco elementos, quatro elementos. E quando você vê essa, o Akenaton, aquele que acreditava na origem, num criador, você fala, cara, não está num deus único. Você fala, eu conheço isso de alguma cultura. 2.500 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo. O povo de Israel esteve nesse período 400 anos no Egito, bem nesse momento em que você tem a figura do Akenaton fundando ou dando origem a essa ideia de deus único. É muito interessante. É muito louco isso. Começa a dar uns nó na cabeça. E o interessante, sabe, André? E aí eu jogo pra você uma pergunta nesse sentido. Eu também tive a minha tradição toda dentro da igreja. Entrei com 12 anos como você também. Passei um tempo até bastante grande dentro da igreja. Fui frade também. E a gente... E eu tive personagens, padres, na minha formação, que eram caras sensacionais, incríveis. que eram pessoas que tinham esse leque de interesse aberto, sabiam o que queriam, sabiam o que estavam buscando, mas um leque muito aberto. Mas eu tive o contrário também. Sim. Aquele cara que é monótono naquilo que pensa e a linha dele é aquela ali e ele não aceita nenhuma outra possibilidade. Quando você vai dizer, por exemplo, fazer essa comparação, né? Olha, eu acho que esse povo pensa desse jeito e talvez não seja coincidência que eles pensem algo muito parecido. não, então você vai quebrar a pureza do dogma, a pureza. Eu acho isso tão triste porque, inclusive, na hora de você fazer essa pregação, de você ajudar o povo a entender, eu entendo que nem todo mundo tem estrutura para você explicar tudo. É verdade. Então tem coisa que só num círculo muito fechado para você conseguir entender o que aquilo quer dizer e tudo mais. Mas, limitar as pessoas de ter acesso a isso é muito triste. É. É muito triste. A própria ideia de budismo, por exemplo, se a gente for comparar, eu não sei se hoje eu poderia chamar de budismo de uma religião. Sim e não, porque ele, ao mesmo tempo que ele tem as estruturas de uma religião, ele também pode ser, como se diz, uma filosofia de vida. Se a gente considerar como religião a existência de algo transcendente para ser religado, eu não posso chamar o budismo de religião, porque não tem transcendência. Então, não tem um Deus fora, não tem algo que se está procurando num lugar que não esse aqui, que não esse corpo, que não essa mente. Então, podemos dizer que é uma religião de alguma forma, sim, mas se a gente levar em consideração o religare, a perspectiva da transcendência, aí fica um pouco difícil. Mas o que você chama de transcendência? Porque, para mim, isso que você falou também é uma, transcender em níveis de sutileza espiritual é uma transcendência, você só não está saindo para algo fora. Melhor ainda, você está desbravando coisas dentro, que é o que poucas pessoas fazem quando fazem um estudo religioso e acabam limitando ao conhecimento e a prática do conhecimento e não um, como é que eu falo, um desbravar dos meus sentimentos, das minhas emoções de destravas e coisas assim, que é, para mim, isso, às vezes, é mais significativo na evolução de um ser humano a simplesmente seguir o que está escrito num papel. Sim. A transcendência, Endrigo, ela vai, quando a gente coloca dessa forma, uma forma didática de falar dela, a gente está falando de algo que está fora, como quem busca um Deus fora, quem busca uma solução para os seus problemas fora. Então, há uma perspectiva de transcendência, né? Quem também coloca a causa dos seus problemas fora, a solução fora, quer dizer, tudo isso é transcende, não está no meu domínio, né? Então, normalmente, principalmente a filosofia medieval, ela vai dividir em dois, transcendência e imanência. Então, isso que está dentro é o imanente, aquilo que eu sou, né? Isso tudo que está aqui é imanente, mas transcendência ficaria para esse Deus, que habita uma luz inacessível, que está em algum lugar, né? A qual todos veneram. Então, isso diz de uma transcendência. Eu não estou dizendo que ele não exista. Eu não estou dizendo que ele não exista. E aqui eu gosto muito de uma... Eu vou atravessando assuntos. Pode, vamos. E aqui eu gosto muito de uma historinha, que é um dos sutras, em que o Buda está ensinando e de manhã chega um ateu falar com ele. Alguém que não acreditava em todo aquele panteão hindu e todos aqueles deuses e pergunta para o Buda Deus existe? Buda, sabendo que ele era ateu, Buda imediatamente diz para ele sim, Deus existe. E o Ananda, que era o secretário do Buda, primo dele, anota isso. anota lá, Deus não existe. Perdão, Deus existe. No fim do mesmo dia, chega um teísta, alguém que acreditava em todos aqueles deuses e pergunta para o Buda Deus existe? O Buda fala Deus não existe. Ananda chega para o Buda e fala cara, você tem que decidir esse negócio. Tem um monte de gente te seguindo, todo esse mundo te vê como um ser iluminado para um que você diz que Deus existe e para outro você vai dizer que Deus não existe. E aí? E aí que o Buda dá um dos principais ensinamentos que é estar além do além do além. Além da nossa capacidade de entender, de compreender é a experiência mística propriamente dita. É um dos principais mantras, né? O Gati Gati para Gati para Sangati Bodhissorra. Quer dizer, está para além do além do além do além daquilo que você é capaz de conceber. Isso faz com que o ateu busque entender a mente de um teísta, que um teísta entenda os argumentos de um ateu e isso, por isso que eu digo assim, transcende a própria compreensão porque ele tem que desbravar o nível que ele está. Por isso que eu uso essa palavra de transcende, porque ele sai de um nível de compreensão de vida e passa para um outro e aquela a mente que cresce para uma nova ideia jamais terá o mesmo tamanho. Então por isso que eu uso, não conhecia esse termo que você usa. Esse conceito, né? E o que é mais interessante nisso, porque isso também chama muito nossa atenção para a perspectiva religiosa, porque muitas vezes o religioso ele decide o que é Deus. Então ele fala Deus está nesse quadradinho, ele só pode acontecer desse jeito e ele, e esse quadradinho que eu defini que é assim, né? E ele diz como a vida de todo mundo deve ser, ele passa a vigiar a vida de todos e definir o que Deus é. E mais que definir o que Deus é, exigir que os outros se encaixem ali. Nós dizemos que o budista mata Buda todos os dias, porque ele começa a procurar um Deus, um Buda desenhado, definido, como ele intuiu, e de repente ele não encontra. Ele é capaz de encontrar Deus, ele é capaz de encontrar o Buda e dizer para o Buda não é você, porque não é você que eu estou procurando, né? Então, e esse é um ponto muito importante nisso tudo, né? Porque quando a gente fala da perspectiva da prática espiritual, a perspectiva racional ela vai até um ponto. Sim. E chega um momento que você tem que suspender a racionalidade, porque a partir de um determinado momento ela te atrapalha, ela te atrapalha num processo de meditação, ela te atrapalha quando, por exemplo, eu digo aqui que praticamos iogas dos sonhos, que desenvolvemos sonhos lúcidos e que usamos as oito horas do tempo do sonho para a prática espiritual. Então, isso é um troço no mínimo estranho, né? Mas aí, às vezes a pessoa pergunta, você não fica cansado? Quando eu pratico, não, eu estou dormindo. Mas é uma questão de consciência, a consciência desperta. A grande questão dos iogas dos sonhos, iogas do sono, POA, POA, sexta ioga é POA, que é a transferência de consciência na hora da morte. É morrer consciente. É morrer consciente. Então, todos esses iogas, eles têm uma finalidade. Manter consciente. Manter esperto. Porque Buda é aquele que despertou, é aquele que está desperto, é aquele que está de fato consciente. Algo como atingir a iluminação? Seria algo como alguém que atingiu um certo nível de iluminação? Ou estaria um conceito equivocado pensar assim? A gente vai encontrar esse tipo de reflexão dentro da tradição. Os booms, né? Está no primeiro boome, no segundo boome, até o nono boome de consciência, o décimo boome. Mas, isso tudo está muito na perspectiva dos ensinamentos, né? Nós diríamos, como aluno de Tese Wang Yau Rinpoche, que todos nós somos Budas. Isso. Perfeitamente iluminados. A única questão é que a gente não reconhece, que a gente não consegue ver, que a gente não compreende. E que aquilo que nós chamamos de ego, aquilo que nós chamamos de identidade, gerou em nós o dualismo. Gosto disso, não gosto daquilo. E o dualismo que surge a partir daí faz com que surja tudo que nós conhecemos como samsara, como esse universo de sofrimento. a partir do momento que eu gerei a identidade, o ego, eu vejo esse copo, eu gosto desse copo e se eu gosto dele, eu crio apego. Então, é meu. A partir do momento que eu disse que é meu, eu me apeguei a esse, mas eu deixei um tanto de outros copos de lado. Ou então, eu me apeguei e alguém vem e toma. aí eu gero a raiva. Cria a raiva que é o segundo veneno da mente, que é esse veneno poderosíssimo que é capaz de destruir, meio chivaístico. Tem aquele apego ao desapego. Também. Você não admite ser apegado a tal coisa, você não admite ter coisa, mas aquilo poderia ser uma ferramenta simplesmente para ajudar as outras pessoas. Então, gerou uma barreira que eu chamo de o apego é uma escolha dentre as desescolhas que você faz. Então, esse afastamento também gera sofrimento. Você desescolhe pessoas para ficarem do seu lado e quando elas se aproximam você repele ela. Isso também gera sofrimento. É interessante. O sofrimento vai ficar rodando entre isso. O primeiro movimento é a identidade. Eu sou alguma coisa. E naquele momento em que eu sou alguma coisa um tanto de coisa não sou eu. O que nós chamamos de heresia da separatividade. Eu não estou separado. E essa separatividade é que vai gerar tudo isso. O apego, a raiva, o orgulho e a inveja. Que são os movimentos. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre os venenos mentais que nos impedem de perceber o Buda que nós somos. O Buda que cada um é perfeitamente iluminado. Só que o apego, a inveja, a raiva estão à frente. É como se isso aqui fosse uma lâmpada e a gente vai gerando as escolhas e vai tampando. Isso aqui é uma luz. Sim. cada desapego que eu faço eu vou tirando. Então se eu deixo isso aqui perfeitamente brilhando eu cheguei no estado búdico. Mas não significa que eu não tenho a luz dentro de mim. Eu simplesmente estou adormecido porque não estou deixando brilhar. Eu acho que seria essa a ideia. Perfeito. Perfeito. E aí os caminhos. Então o caminho do Sutra, o caminho do Tantra, o caminho do Tzotchen. O Tzotchen é dentro da tradição tibetana a prática mais elevada. Porque é uma prática de reconhecimento. Você está com muito frio? Não, estou tranquilo. É a prática do reconhecimento da natureza pura da mente. Reconheça-se que é Buda. O aprender por apontamento você é com Tunzampo. Com Tunzampo é o Buda primordial. Você é com Tunzampo. então toda essa parafernália de práticas de meditações e tudo mais ela tem uma finalidade uma função que é despertar que é acordar e que é fazer a experiência da natureza pura da mente. E nisso tudo talvez a melhor imagem e a imagem que a gente mais utiliza é a imagem do que a gente chama de mente-céu. Meditar como mente-céu. O tibetano ele olhava para... Ele está nos altos dos Himalaias imagina aquele povo sem contato com o mundo lá embaixo vivendo de manteiga de yaqui da água de gelo de meia dúzia de coisas que eles tinham para comer com muito tempo. Ao invés de se distrair eles foram meditar. E esse caminho da meditação e aí eles tinham muito frio eles desenvolveram um tumo quer dizer eu vou aprender a aquecer o meu corpo aqui no alto da montanha com toda essa neve com todo frio eu vou aprender a mudar a temperatura do meu corpo. Mas eles olham aquele céu azul limpo sem nenhuma nuvem seco eles dizem minha mente precisa ser como esse céu mente céu aberta ampla sem nenhuma obstrução mas que permite que tudo passe por ela então surge uma nuvem de chuva ela vai passar surge uma nuvem carneirinho branquinha aqueles nomes de nuvens e vai passar e o céu continua intacto perfeito sem nada muda e o que o que acontece com os venenos mentais a nuvem surge ao invés de a gente perceber que a gente é céu a gente vira tempestade com a nuvem de tempestade ou fica extremamente feliz com sei lá o que ou se distrai com o avião que passa mas o céu ele não se distrai ele não é dual então ele não tem apego pelo avião mas ele também não nega o avião ele não tem um apego por uma determinada nuvem mas ele também não tem raiva dela ele simplesmente permanece aberto então quando nós dizemos de uma prática de uma prática dzochen é uma prática mais profunda dentro da tradição nós estamos dizendo do desenvolvimento disso que é mente-céu que é o trecho que é essa prática de simplesmente abrir espaço e na meditação tibetana nós corremos o risco de transformar a meditação em algo extremamente difícil complicado e nós dizemos só não siga o pensamento seja como o céu deixa essa nuvem ela vai surgir ela vai passar não tem apego mas também não tem aversão então de alguma forma o céu é uma excelente imagem para a gente compreender um pouquinho mais do que essa Budeidade eu diria mais do que céu o espaço que é o quinto elemento o elemento espaço porque quando nós olhamos para uma perspectiva de um espaço sideral planetas tudo isso está mergulhado em alguma grande coisa que continua imóvel e que continua acolhendo absolutamente tudo é difícil a gente conceber mentalmente o espaço que ele existe mas ele não é modificado pelo que está lá é engraçado isso ele é permanente de alguma forma mais permanente do que a matéria que está permeando ele é interessantíssimo isso é claro que a mente é como espaço a nossa mente é como espaço ela é aberta ela é ampla ela é indestrutível e essa é a perspectiva a mente é indestrutível a mente não teve começo e não vai ter fim e essa mente grosseiramente nós poderíamos chamar de Deus na versão do cristianismo que a gente tem muito essa coisa de a ideia de que nós saímos dele e voltamos para ele saímos dele e voltamos para uma faísca de fogo que habita você que habita minha alma que te dá a vida que faz e aí quando eu morro eu volto para ele só que com conceitos diferentes é difícil de explicar isso mas é uma reflexão animal inclusive essa era uma pergunta que eu queria fazer porque quando você disse sobre a questão de deidade e tudo eu entendo que você coloca em valor de iluminação para certas figuras mas como vem de uma linha franciscana até cristã isso não impede e aí eu acho que isso que seria interessante boa parte das pessoas entenderem que não impede o conceito do Deus divino na coexistência de budas sim você conseguiria passar um pouco disso é que na perspectiva quando a gente mergulha um pouquinho mais a gente vai olhar para esse negócio que a gente chama samsara e esse negócio que chama samsara ele tem seis reinos de existência ele vai ter um reino de deuses um reino de semideuses um reino de humanos um reino de fantasmas famintos um reino de animais e de seres infernais todos nós de acordo com a tradição pensa nossa mente sempre existiu porque na tradição não tem um momento em que as coisas começaram a existir desde sempre elas existiram e vem um big bang e isso expande depois tudo se condensa depois tudo se expande quer dizer tudo isso sempre esteve por aqui de alguma forma seja lá onde for esse aqui né mas essa mente sempre existiu e eu me perdi eu me perdi na sua pergunta entendi a ideia é como é que dentro desse conceito de budas deidades a gente consegue ainda elucubrar deus para mostrar que isso não impede a existência de buda com o conceito de deuses e tudo mais com o monoteísmo mesmo ok há uma perspectiva também do monoteísmo ser a escolha por um deus né os mesmo os judeus eles reconhecem que os outros existem outros mas que não são deuses corretos ou não são os deuses verdadeiros há um deus verdadeiro mas eles estavam por ali né a gente tem um problema de salomão que de repente começa a admitir todo aquele panteão dentro de onde ele estava né mas na perspectiva da tradição budista os deuses vão surgir eles vão viver um tempo que podem ser diversos eões centenas de milhares de anos e como eles são um ser também do samsara eles também vão sucumbir e podem renascer como humano e podem renascer como animal podem renascer como um ser infernal a depender dos traços kármicos mas se a gente for entrar por aqui a gente vai precisar de alguns podcasts para explorar isso né seja como for aquilo que eu disse no começo né eu de segunda a quinta sou budista na sexta sou muçulmano sei lá né eu brinco um pouco com isso porque de alguma forma eu tenho uma veneração né eu tenho um amor ainda por esse Deus Javé né pelo seu filho Jesus Cristo e diria principalmente né pelo outro Cristo que é Francisco de Assis né Walter Cristos então ao mesmo tempo que eu pratico o bom né que eu tenho toda essa essa vinculação com a tradição bom eu vejo todos esses seres como seres perfeitamente iluminados e como seres perfeitamente iluminados eu poderia dizer eles são tão Buda quanto qualquer outro Buda quanto um Zampo quanto Siddhartha Gautama quanto eu quanto vocês quanto quem nos assiste né porque de alguma forma a iluminação ela está ali essa essência né o Buda não é o Siddhartha Gautama existe uma linha do Budismo que segue o Siddhartha como o cara principal como se a gente estivesse seguindo o cristianismo ou o Budismo de uma forma geral é sempre assim considera vários existem tradições que vão se filiar mais a um Buda né por exemplo Budismo Terra Pura ele reconhece o Panteão falar de Panteão é estranho né mas ele acaba tendo uma vinculação direta com o Buda Amitaba ou Buda Amida né como Buda como o principal Buda daquela tradição a tradição Nichiren também vai ter um Buda que eles admitem como o principal reconhece Siddhartha Gautama mas Siddhartha Gautama é um outro Buda por exemplo na tradição bom o Buda aquele que para muitas tradições budistas é o papel do Siddhartha Gautama do Buda Shakyamuni é o Buda Tom Pachera então há uma diversidade bastante grande a prece de aspiração de Samanta Badra que é uma prece que a gente utiliza muito essa prece vai dizer que em uma única gota d'água existem bilhões de universos e em cada universo existem bilhões de Budas com seus Bodhisattvas ou seja não é a nossa leitura ela acaba sendo um pouco reducionista quando nós pensamos só no Buda humano e que nós só convivemos com os seres humanos quando a gente começa a olhar nessa perspectiva cada mente é um universo inteiro e Buda é uma manifestação é a essência dessa mente quando nós falamos de deidades deidades são expressões da Buda deidade são expressões que nós que nós que são facetas da nossa mente da mente iluminada que nós de alguma forma praticamos como Tara como Buda feminino como Buda Shakyamuni como Shibutrishi que é o Buda da medicina na tradição bom então nós visualizamos Shibutrishi em um determinado momento como praticantes tântricos também nós praticamos com o fim e quando a gente diz praticamos com o fim nós praticamos com o resultado então em um determinado momento você passa a se ver como Buda você se visualiza como Buda e como Buda você dissemina a luz então você é o promotor da cura que você pede você nas práticas de Buda da medicina é a mandala dos praticantes mas que no centro é você como Shibutrishi é você como ou se for numa tradição mais conhecida como Sandimengla como o Buda da medicina e a partir do seu coração disseminando essa luz que é capaz de curar que é capaz de transformar que é capaz de purificar rapaz quem viaja na maior vez é uma delícia sabe que eu sinto saudade disso porque a partir do momento que a gente assume uma posição profissional às vezes a gente acaba reduzindo o nosso tempo de estudo o nosso tempo de discussão de diálogo de interação e é por isso que eu me sinto privilegiado por fazer o que eu faço hoje principalmente no podcast porque bicho não tem um podcast que a gente não sai daqui com aquela mente expandida que você falou agora pergunta importante no cristianismo a gente considera a ideia de céu vim dele passei por uma experiência voltei para ele a gente poderia até usar a ideia do paraíso o budista vai para onde quando morre então vamos lá essa é uma pergunta boa falei um pouquinho sobre iogas dos sonhos iogas do sono poderíamos ficar dias falando sobre isso seja como for os iogas nós dizemos o seguinte quando o nosso eu vou dar duas respostas quando nós morremos a gota do pai que no momento da concepção formou esse ser nós estamos falando da bodhichita branca a compaixão branca que é o que o pai trouxe para nos formar e a compaixão vermelha a bodhichita vermelha que é a parte da mãe quando a bodhichita branca com a bodhichita vermelha se encontram formam um novo ser a gota do pai sobe para a cabeça para o chácara da cabeça e a gota da mãe vai formar o chácara secreto no momento da morte essas duas gotas se reencontram no coração então um dos estudos que nós fazemos é toda a parte do bardo o processo de morrer a gente conversou um pouco sobre isso como a gente vai identificando que elemento está se dissolvendo que prática fazer e tudo mais também é uma conversa enorme quando essas duas gotas se encontram no coração a consciência se separa do corpo e o indivíduo ressurge num corpo de sonho que é o período do bardo então o período do bardo é o que a gente chama de um período intermediário entre uma vida e outra e nesse período do bardo acontece uma série de coisas né então quando um budista morre nós dizemos que você vai passar por algumas é por alguns movimentos no bardo então o primeiro movimento é quando a clara luz se manifesta então é aquela coisa a pessoa a gota do pai com a gota da mãe se encontram no coração imediatamente surge há um um escurecimento como quando nós dormimos que nossa identidade desaparece é muito parecido o processo de adormecer com o processo de morrer dentro da tradição então nossa consciência desaparece nós sumimos e de repente surge uma luz se um praticante se um praticante está bastante experiente ele consegue perceber isso no sonho no adormecer então essa luz surge se a pessoa treinou a mente ela vai dissolver dissolver a identidade dissolver o ego se dissolver na luz e imediatamente atingir a iluminação só que nós temos medo dessa luz e nós fugimos dela então nossa identidade o nosso ego vai fazer com que a gente não se dissolva na primeira o primeiro movimento da clara luz então se diz que tem um movimento mais tênue e esse movimento mais tênue é uma outra oportunidade de se realizar e por 49 dias que seria o período do bardo nós teríamos oportunidades de atingir a iluminação até ter um novo renascimento esse novo renascimento vai surgir a depender dos nossos traços kármicos poderia ficar aqui uma hora explicando o bardo o alvorecer das deidades porque aí todos os traços kármicos vão se manifestar tudo o que você fez de bom ou mal de alguma forma durante o período do bardo você vai ter contato com isso tudo no intuito de purificar o ego de purificar de purificar todas as perspectivas kármicas e os traços kármicos que estão ali então esse processo é uma parte da história outra parte da história é onde eu me refugio porque eu posso me refugiar na essência na mente de um buda então buda mitaba como se fosse uma um plano criado pelo buda da vez ou o buda que seria isso mais ou menos isso então eu poderia por exemplo só um praticante de uma tradição tibetana budista ninmapa e acabo me aproximando muito de buda mitaba buda mitaba terra pura de buda mitaba é de uacheng a terra pura dele a mente dele é como se aquilo que a expressão dele nós vemos que todo buda tem uma terra pura que é para onde nós vamos para onde nós podemos ir só que nenhuma terra pura é para todos sempre porque por conta do voto de bodhisattva que é o voto de voltar sem cessar até que todos os seres saiam do samsara até que não haja sofrimento para ninguém então a iluminação a iluminação última ela não é individual é coletiva ela é coletiva porque o buda diz que ele só deixará o samsara quando ele ver as costas do último ser entrando no nirvana ou sempre ou seja ele não não vai sair daqui tão cedo né então e isso é o voto do bodhisattva de voltar sem cessar né na tentativa de levar mais gente para isso mas isso que você falou é importante porque pelo que eu estou entendendo dentro dessa explicação você tem planos temporários de ascensão né você tem a roda da samsara que são as três planos de reencarnação e mas no final de tudo existe um absoluto que é o que o voto do buda direcionaria e eu pouco que eu estudo algumas coisas assim todos eles falam de algo elevado acima deles né então eles tem o plano pelo que você está me falando o plano de cada buda né a idealização da terra pura de cada um mas existe um destino final que não é essas terras geradas por eles é isso? o destino final talvez seja a própria essência da iluminação porque não há diferença entre a terra pura de tara e oloko a terra pura do buda Shakyamuni de Siddhartha Gautama que é chamada de Jambudivipa que é esse espaço em que nós estamos isso aqui é uma terra pura de acordo com a tradição essa aqui é a terra pura de Jambudivipa que é a terra pura do buda que se manifestou aqui que é o buda Siddhartha Gautama que não é diferente da terra pura do buda de Jesus Cristo que a gente pode chamar de reino dos céus que a gente pode chamar de paraíso essa terra pura não está fora de nós concordo ela não está em outro lugar por isso eu gosto de João o reino do céu já está entre vocês porque senão a gente vai pensar nisso tudo como algo só de casa morte transcendente fora e isso não está fora então tudo aquilo que a mente sofre durante o bardo dos traços kármicos das deidades que surgem todo o sofrimento tudo aquilo que vem nada mais é do que projeção da própria mente são os apegos são as sementes kármicas exatamente então tudo aquilo que surge surge porque está ali e não é não é que você foi parar num determinado lugar e aquelas coisas estão acontecendo por que nós treinamos no sonho porque o sonho é exatamente isso você de repente acorda sumiu tua identidade quando você adormece e você desperta num lugar desconhecido com pessoas estranhas que falam coisas que de repente você está sei lá respirando embaixo da água está voando entre planetas tem uma série de situações e nós treinamos a lucidez ali para reconhecer que aquilo ali é um sonho para no início aprender a brincar com o sonho mudar a cor das coisas voar muita gente pratica sonhos lúcidos exatamente para experimentar se divertir se divertir tem o uso recreativo do sonho gostei do termo é o uso recreativo do sonho mas os iogas dos sonhos eles estão crescendo então nós dizemos que tem o sonho sansárico que é esse o sonho de claridade e o sonho de clara luz o sonho de clara luz é de fato a experiência da iluminação durante o tempo do sonho enquanto se está dormindo tudo isso é treino tudo isso é treino e tudo isso é treino para a morte treino para o momento da morte todos esses iogas tem isso preparar para a morte e encarar a morte sempre como algo que está ali que faz parte do processo e que como nós dizemos na tradição nós morremos morremos tantas vezes quanto grãos de areia tem no oceano afinal de contas nós sempre existimos e que morreremos ainda inúmeras vezes e assim como morrer é esse processo nascer é um outro processo durante uma missa uma vez um padre era uma ele estava fazendo as iséquias lá de um amigo nosso e ele estava explicando essa questão da morte e a ida para o paraíso e tal e ele pergunta quem de vocês gostaria de ir para o paraíso e naturalmente as pessoas levantam a mão e ele diz quem quer ir para o paraíso agora já é o povo baixa a mão assim ele fala bom existe um pouco de hipocrisia porque se é tão bom quanto você imagina que é porque você não quer ir agora e as vezes a gente eu penso um pouco nessa ideia do nirvana e talvez você possa explanar isso de uma maneira mais aprofundada mas é essa busca da iluminação no aqui agora sem sair daqui durante essa vida porque as vezes a gente fica pensando muito nisso não depois que eu morrer não é depois que eu morrer é agora por isso a minha pergunta também depois que eu morro eu vou para onde né poxa não volta para casa você está num circuito que se retroalimenta e é complexo da gente conseguir conceber isso mentalmente mas é só numa conversa como essa que a gente começa a ter alguns alguns insights porque essa é mais ou menos a ideia do nirvana né nós dizemos que a diferença de samsara e nirvana é a forma de olhar o que diferencia samsara e nirvana é como nós encaramos tudo né porque assim como samsara é aqui o nirvana também é aqui o nirvana não está fora não é um outro lugar o nirvana é o espaço da mente iluminada então os mestres vão dizer mude a forma de ver e deixa o mundo exatamente do jeito que está porque a solução não está fora o nirvana não está num outro lugar né o que diferencia samsara de nirvana é se você se apega a nuvem de tempestade e se torna tempestade ou se você é capaz de manter a mente céu se você é capaz de manter o estado de consciência desperto né então a meditação nada mais é do que treinar pra isso é parar e deixar que os pensamentos venham como as nuvens passam no céu e não seguir nenhum deles é simples como o céu mas difícil né é difícil permanecer em estado de meditação somente como observador e o Dzotin ele vai nos ensinar a ser o observador dos pensamentos mas num determinado momento ser o observador do observador cara que louco isso né porque é um momento em que você começa observar diretamente a natureza pura da mente porque todos os pensamentos estão surgindo da mente a mente ela é essa fruição né esse movimento em que surge pensamento surge emoção surge tudo isso né e muitas vezes como instrutor né até eu brinco e digo pro pessoal que eu sei que a prática tá funcionando quando eu percebo a raiva surgindo e tomo uma decisão se eu me deixo tomar por ela ou não se eu ainda sou capaz de não se eu sou capaz de pelo menos perceber que a raiva tá surgindo que o apego tá surgindo é eu já posso dizer que eu consegui meditar um pouquinho agora se qualquer movimento meu ego se movimenta com o movimento é porque eu tô muito longe disso né eu costumo dizer que se qualquer coisa fora é tão forte que é capaz de mudar a minha mente é porque a minha mente ainda está muito fraca é uma mente não treinada né é uma mente que ainda se deixa levar né eu costumo falar assim é a gente tem os cinco sentidos né e tudo isso são canais do nosso do nosso da nossa mente pro que tá fora existe um sexto sentido que é eu perceber a minha mente o fato de eu perceber a minha mente faz com que eu não seja a minha mente a minha mente está sob o meu domínio só que algumas pessoas estão presas na própria mente e reagem aos próprios pensamentos e isso que eu entendo que você falou a mente ainda está fraca né só que no momento em que eu consigo perceber que a minha mente ela não sou eu eu sou algo maior do que a minha própria mente e eu consigo mudá-la estar atento às emoções que é algo que parece que comanda a mente também faz parte de um eu e aí que vem uma outra dicotomia eu sou os meus sentimentos eu sou o dono deles se eu sou o dono dos meus sentimentos e eu consigo transformá-los eu não sou os meus sentimentos então eu sou algo acima disso e aí esse tipo de pensamento vai fazendo a gente entrar num canal de essência porque daí eu posso ter os conceitos criando as minhas emoções e as emoções criando os meus pensamentos mas eu posso mudar os meus conceitos então se os meus conceitos e preconceitos eu sou consigo mudá-los eu não sou os meus conceitos e nem preconceitos eu sou algo acima disso e mergulhar em cima disso achar essa essência pra gente conseguir olhar esse turbilhão do que é sou o eu que não sou eu vem a pergunta quem sou eu é um pouco do que os estoicos vão falar em relação à ataraxia é o estado de não perturbação mental diante do que do que te acontece que é o estado mais elevado de consciência e por isso que eu de novo me pergunto até onde isso é coincidência que essas estruturas com nomes diferentes acabem buscando a mesma coisa sim há uma frase de um estoico que diz assim se alguém é capaz de mudar as minhas emoções ele se tornará senhor da minha própria vida sim porque se eu consigo mexer com você e te deixar com raiva e tal eu tenho você aqui na minha mão então aí tem uma uma das frases se eu não me engano é de epicteto que ele diz assim se alguém fala mal de você e essa pessoa que está falando mal de você fala com razão não há por que você ficar chateado você tem que se corrigir porque se ele está te apontando uma coisa que está errada você tem que se corrigir e ele complementa se essa pessoa estiver falando alguma coisa de você e o que ele está falando não tem sentido não há por que se preocupar ou seja de um jeito ou de outro é uma ataraxia essa imperturbabilidade de ficar calmo e tranquilo diante de qualquer situação me parece que há algo parecido com o que você está trazendo em relação a gente de alguma forma é bem por aí eu gostaria de responder tua pergunta né porque o Indrigo ele deixou uma pergunta aqui e aí quem sou eu a resposta Zotin dentro da tradição é eu não sou algo eu sou ninguém o que me permite ser qualquer coisa porque essa a questão da mente iluminada ela não é algo ela não é um conceito ela não é um objeto o que permite com que ela seja o que ela quiser qualquer coisa quando eu digo na tua reflexão ela se distancia um pouquinho da minha porque quando eu digo eu controlo a minha mente não necessariamente que eu controlo a minha mente porque minha mente é maior do que aquilo que o meu ego é capaz de fazer e é o ego que se perde em todas essas coisas né a mente em essência ela é aberta ela é ampla ela é vazia porém luminosa porque consciente então nós nós sempre falamos né dessa união de vazio e luminosidade a luz da consciência nesse espaço vazio o que não faz com que a gente seja por exemplo niilista não é que não há nada ao contrário é a vacuidade luminosa que é a origem de absolutamente tudo inclusive a origem dos pensamentos inclusive a origem do ego a grande questão é que nós nos perdemos no ego no gosto no quero no desejo no sonho no projeto no não sei o que e deixamos de observar o ponto de partida observar o observador né olhar que não é mais o ego mas que é a abertura então é muito interessante quando nós estamos meditando né porque na perspectiva tibetana nós temos 72 mil canais né a compultura trabalha com meridianos nós chamamos de canais e nossa mente ela viaja por esses canais então eu penso em sola do pé até agora eu nem lembrava que tinha sola do pé mas eu falei de sola do pé já foi pra lá falo de nuca nem lembrava que tinha nuca orelha então é uma coisa que a gente nem lembra que tem né mas quando você fala imediatamente esses canais conectam a mente e tudo mais na perspectiva da relação mente e corpo né mas essa mente que reside de acordo com a tradição no coração naquele maranhado vazio né ela é desprovida de qualquer coisa tudo que surge a partir dali é é é fruição tudo que surge a partir dali é exibição e tudo que surge a partir dali é perfeitamente iluminado em essência tudo é Buda tudo é perfeitamente iluminado a grande questão é que nós não reconhecemos né e que todos os movimentos que surgem a partir da ignorância e a ignorância é a identidade todos os movimentos que surgem a partir dali geram sofrimento que é o que se chama de sementes kármicas na na tradição indiana né que seria o pensamento voltado pro pro eu quero né com uma intenção sem ser pura ela tá ela não nasce na essência ela nasce no ego toda a ação gera um karma agora se eu ajo com essa essência com esse vazio iluminado eu gero virtudes méritos e tudo mais a intenção pura né por exemplo nós fazemos muitas práticas né e todas as práticas de meditação nós fazemos para o benefício de todos os seres para que todos os seres possam atingir a felicidade e as causas da felicidade mas isso não é só uma palavra isso não é só uma ideia que às vezes até parece ser piegas assim aquela coisa meio né isso diz exatamente da perspectiva da compaixão né que é então eu pratico eu faço e a intenção pura é por amor né e a gente acaba dizendo muito é aprender amar com os olhos né amar tudo aquilo que os olhos tocam como o céu ele acolhe tudo ele não está preocupado é como uma lâmpada que acende nessa sala ela simplesmente vai iluminar ela não vai perguntar quanto tempo a luz estava apagada quanto tempo ficou escuro quanto tempo eu quero iluminar isso não quero iluminar aquilo ela não escolhe ela ilumina ponto ela não ela não pra ela ela não se ela não se preocupa com nada né não é apegado não tem a pena mas também não tem a versão né eu não quero iluminar isso e não iluminar aquilo ela simplesmente ilumina palavra karma pra gente aí pegando uns finalmente aqui porque a conversa ela vai né vai ela vai eu tô aqui viajando e cara a gente vai longe mas a palavra karma vista na tradição mais ocidental ela sempre tem uma carga ruim a pessoa topou o dedo no canto ah pá tá apagando o karma mas karma é muito mais do que isso é uma oportunidade como é que você explica karma karma é ação né karma é essa leitura que vem das tradições orientais depois o iluminismo a construção até mesmo de um espiritismo mais científico ele vai pegar aquela ideia e vai transformar vai dar uma adaptada e transformar um pouco nesse karma que a gente conhece né como tudo que eu faço tem uma reação e essa reação é quase que material assim de alguma forma karma é propriamente todo tipo de ação então tudo que nós fazemos gera como na física toda ação tem uma reação né e basicamente karma é isso né é essa ação com a sua reação acho que na tradição cristã é mais conhecido como causa e efeito de alguma forma gera um preconceito mas no fim é a mesma coisa porém é uma causa e um efeito ação e reação né uma coisa quase que é aristotélica né causa ação a causa de tudo mas basicamente é isso né então nós dizemos assim se você plantar arroz você vai colher arroz se você plantar é nós temos uma prática que tem uma prática que eu acabo fazendo e oferecendo é claro que falando assim uma coisa muito doida que é o oráculo né e o oráculo tibetano ele é ele é uma prática de meditação e que nós fazemos com o indivíduo ali que procura tal tá dentro da minha prática então se alguém me pede eu tenho que oferecer tudo isso né é nada mais do que olhar pra traços kármicos o que é o traço kármico traço kármico é aquilo que o indivíduo vem acumulando ao longo de muitas vidas e que tá direcionando essa existência pra lá ou pra cá ou em linha reta sei lá pra onde e nós dizemos que quem planta arroz vai colher arroz é simples assim então o resultado daquilo que é nada mais é do que o resultado daquilo que você tá fazendo então não adianta esperar colher sei lá feijão se você vem plantando arroz isso é karma é karma você está produzindo isso porque não tem nada fora mas nessa perspectiva o karma poderia ser na nossa visão benéfico não só com essa carga de eu fiz um monte de besteira agora eu tô pagando o pato por causa disso eu poderia dizer que o karma é uma ação que eu faço também benéfica que vai me trazer um resultado benéfico também nós dizemos que tem karma positivo karma negativo e karma neutro o karma positivo tem muito a ver com compaixão tem muito a ver com aquilo que a gente faz em benefício dos seres isso acumula méritos acumula karma positivo o karma negativo por exemplo matar isso é isso traz um karma negativo é claro que aí você vai para um nível de de reflexão dentro da tradição porque para ter o karma aí se você for bem para a questão doutrinária então você tem que escolher a vítima ter a intenção de matar matar e ficar feliz com a morte aí você tem o karma completo nossa sim e nós fazemos isso muito no interior porque nós criamos a galinha para ela morrer então nós escolhemos a vítima nós matamos nós ficamos felizes com a morte da galinha e comemos a carne então a gente acumula a gente acumula todos todos os pontos para produzir o karma negativo que é o karma de sangue que estaria assim se a gente for entrar nessa perspectiva mas eu posso colocar uma ideia pelo menos um conceito que eu tenho do karma que nem todo karma negativo é ruim nem todo karma positivo é bom e porque às vezes a gente tem uma situação assim imagine que o karma positivo me gerou fortuna e por eu estar acomodado eu não preciso pensar em evoluir em melhorar porque aquele jeito está bom e o karma positivo acaba tendo um fim espiritual que não faz você se elevar e da mesma forma como nem todo karma negativo é ruim porque se eu sofro umas consequências e eu me torno consciente de que aquele caminho é ruim eu passo a tomar uma iniciativa de mudar o que eu estava fazendo e por causa do karma negativo eu passo a agir de forma melhor e isso é visto também na saúde como um todo porque às vezes eu tenho uma boa saúde mas também não busco preservá-la da mesma forma como uma doença pode me despertar para eu tomar uma ação que agora eu tomo um caminho mais virtuoso dentro da e algumas doenças elas são karma mas porque nós mesmos produzimos essa doença em nós no futuro então de alguma forma há esse processo de ação e reação que acontece em absolutamente tudo qual é o problema que a gente e aí tenta culpar vidas passadas porque tem um pouco isso também ah isso hoje é assim porque aconteceu alguma coisa há três gerações e faz terapias de vidas passadas essa coisa toda mas na perspectiva budista isso é irrelevante o que aconteceu em outras vidas afinal de contas nós já vivemos milhares o karma é aquilo que nós acumulamos aqui agora o tempo todo e a purificação dele também claro aí vai ter práticas de purificação de karma tem tudo isso dentro da tradição tem uma miscelânea de coisas mas é sempre nessa perspectiva causar o menor dano possível porque basicamente é isso se toda ação tem uma reação eu preciso agir de forma tal que eu não cause sofrimento que eu não seja o motivo do sofrimento do outro obviamente que eu vou colher frutos positivos disso não precisa ser um um grande estudioso sim porque se eu não causo sofrimento eu também não acabo sendo o objeto do sofrimento natureza naturalmente essa abertura ela vai acontecendo cada vez mais e mais e mais assim como o homem de céu que não tem karma é profundo haja tempo para a gente poder pensar em tanta coisa professor é um prazer enorme recebê-lo aqui de minha parte eu manteria você aqui pelo menos mais umas 3 horas para a gente conversar mas eu sei que você também tem aí os seus compromissos agradeço imensamente a sua vinda aqui espero que a gente possa conversar outras vezes e a você que está em casa você vai ter que rever isso aqui umas 3 ou 4 vezes lá no começo eu esqueci de falar para você pegar um caderninho e anotar lá porque olha vai precisar colocar legenda dos termos tibetanos sim você falou que é instrutor você tem curso você ensina como é que funciona isso se alguém quiser se alguém quiser vai procurar Ligmincha Brasil não é curso é prática fala de novo Ligmincha Brasil esse chá com SH CH CH Ligmincha Ligmincha era um rei de um país que existia antes do Tibete é o rei Ligmincha é o último rei desse país então Ligmincha são os alunos de Tezenwangyal Rinpoche do Giesh Giatso Giesh Dema Choikor Rinpoche uma série de professores que são da tradição bom bom budista que estão por aí lá no Ligmincha você vai encontrar as práticas qual é o nosso calendário de práticas hoje nossa sanga é uma web sanga então ela não existe no Brasil um espaço físico nós somos muitos praticantes cada um em sua casa a internet nos proporcionou isso as práticas de iogas dos sonhos e do sono toda segunda-feira às 20h30 as práticas e estudo do bardo desse período entre uma vida e outra nós fazemos na segunda-feira às 19h30 já na sequência iogas do sonho e do sono e no sábado de manhã logo cedinho nós fazemos oferenda de fumaça Buda da medicina aí a gente estava fazendo às oito e meia da manhã vai passar às oito da manhã porque vai entrar mais instruções de um outro yoga logo em seguida então se alguém procurar pelo Ling Mincha Brasil lá vai encontrar os vários instrutores e pode se engajar em todas essas iogas vai ter um instrutor para elas tem um momento durante a semana em que encontra-se esse grupo de estudos né e está aberto o convite aí a todos sensacional pessoal se você nos acompanhou até agora por favor já faz a tua inscrição aqui deixa o teu teu like e compartilha esse momento de graça esse momento de iluminação porque isso aqui vale muito tempo né quando a gente vai pensar naquela questão cronológica dos 14 mil anos lá não são anos com horas contadinhas é o quanto a gente consegue avançar num pequeno espaço de tempo e isso tudo é isso né o conhecimento é isso é esse avanço rápido que a gente tem com mestres que nos apontam caminhos que ajudam a gente a chegar a lugares que sozinhos provavelmente não chegaríamos tão rápido tão fácil assim né meu querido e se você é uma pessoa que fala assim meu Deus eu não vou assistir isso porque isso é pecado né porque a minha religião não permite não é essa ideia a ideia é a gente expandir e compreender o pensamento dos outros pra que a gente consiga abraçar o diferente de uma forma respeitosa e ao mesmo tempo aprender como tem coisas que a gente faz assim gente tem coisas aí que eu posso assimilar dentro da minha cultura da minha crença e tudo mais e crescer com isso né ao mesmo tempo que a gente vê assim que quanto mais a gente percebe as diferenças a gente deixa de ver o que há de semelhantes e é quando a gente conhece as diferenças e peraí peraí tem muito mais coisas semelhantes que falam de outras vezes de outras palavras outras denominações né que nem a gente estava discutindo aqui e que vai fazer a nossa mente expandir crescer tornar um como que é mente-céu né e eu vou sair com essa mente-céu daqui hoje massa né bem 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 ilustrada na minha mente na minha compreensão e era isso que eu queria agradecer então a nossa troca e essa esse nosso bate-papo por mais superficial que seja é importante a gente ter isso em mente porque isso que a gente falou aqui você é contunzampo desenvolva mente-céu na perspectiva do tibetano era um ensinamento mais elevado que eles poderiam receber então eles passavam por todo o caminho do Zotin por todo o caminho sútrico por todo o caminho tântrico de visualização de budas para que eles lá depois de muito tempo de prática o mestre fizesse o apontamento e dissesse é isso é simples como isso então por mais simples que pareça isso quando a gente medita na perspectiva do céu tudo isso vai ficando muito claro a única questão é aprender a se dissolver ali né sim e entender tudo como o céu muito obrigado pelo convite muito obrigado pela pela oportunidade de estar aqui com vocês batendo esse papo e o pessoal de casa quem está nos assistindo também muito obrigado por acompanhar esse bate-papo com tantos termos em tibetano com tanta coisa que nós por tantas coisas que nós fomos passando aqui claro muito obrigado obrigado foi tchau